O povo está acionado em tudo, me cobrando para que o povo vá fazer o vídeo contigo. O povo quer falar com você. Então, vamos fazer o seguinte, decoste com a vânia, certo? Qual a sua idade, vânia? De trás para o mundo. Hein, vânia, qual anos você tem? Sim. 37 anos. Você é feliz? Qual o seu sonho? O que você gostaria de ter que você ainda não tem? Além da cama, que agora você tem a cama, né? Se você tivesse um pedido para fazer para Deus e ele fosse realizar, o que você queria pedir? Tudo, pode pedir tudo, o que quiser. Você queria o quê? Se diga, é o seu maior sonho. É cachorrada, é? Cachorrada. Cachorrada própria. E, e... Aquela casa aqui foi deixar a cama, não é sua, não? Não. É alugada, é? Então, o seu maior sonho é ter casa própria. Vou falar com o Gugu aqui, ou cuidar com o Faro, para organizar isso aqui. Procura saber, vânia, quanto é a casa lá na tua, o quanto, ok? Para ter, para sonhar, você precisa saber qual o sonho, como é, como faz. Não adianta sonhar sem fazer nada. Então, procura saber os valores, trabalhar para ter. Vai que o Gugu chega com a casa. Rodrigo Fari. Vou marcar o Rodrigo Fari aqui nesse vídeo, para ele ver você e ir ajudar na casa da vânia. Ou então o Hulk. O Hulk? Luciano Hulk. Minha casa é minha vida. Vânia. Qual a idade de você perder a virgindade, meu irmão? O povo quer saber. Carne ou frango? Doce ou salgado? Salgado. Praia ou campo? Dia ou noite? Água ou suco? Suco ou cachaça? Barato. Isso que é mais caro. Ah, é por causa disso então. Vamos lá. Bate bola, jogo rápido. Um sonho. Bate bola, jogo rápido. Um sonho. Como é o final que tu falou? Um sonho. Família. Amor. Vamos bem, né, Gabriel? Vamos lá. Moto táxi. Tu não é uma dona moto táxi, não? Vira aí, tu. Sexo. Como foi sua infância? De boa? Tranquilo? Criança normal, sem nenhuma ocorrência? Não. Quem é que escolhe esses looks? Você tem algum estilista? Não. Eu sou teu estilista, né, Vânia? Não, não. É, vai. É, respeite a Vânia, viu? Vânia, agora uma mensagem para os fãs. É, o povo gosta de você. Você virou de testurada. Manda um beijo pro povo. Obrigado pelo carinho e mande presentes enviados. Vânia, você gostou da cama, né? Já inaugurou. Você se é sincera.